Bom, seguinte rapaziada, tamo aqui no Uncharted Drake's Fortuny, o primeiro jogo da saga, tá? Versão aqui de Playstation 4, que é a versão que foi remasterizada aqui em 2005, vocês podem ver aí embaixo. E a diferença, além dos gráficos e o framerate mais alto, é que o jogo está totalmente dublado. Beleza? Então, sem delongas, né? Vamos colocar um novo jogo aqui. Vambora, campanha. Modo normal. E esse jogo aqui é difícil, mano. Vamos salvar aqui mesmo, não faz mal. Substituição de dados salvos, substituir. Vambora. Deixa eu tomar aquele gole de café que está presente em todas as séries do canal, né, mano? E o bom do PS4 é que nas cutscenes eu posso tirar minha câmera, né? Estou na costa do Panamá, onde acabamos de recuperar aquilo que talvez seja o que está acontecendo. Talvez seja o caixão do lendário explorador Sir Francis Drake, lançado ao mar mais de 400 anos atrás. Você tem certeza que quer profanar os restos mortais do seu ancestral? Você faz parecer tão errado. Acredita em mim, né? Não sabia. Bem, eu fiz umas pesquisas e aparentemente o Francis Drake não teve filhos. Ah, história pode estar errada, sabe? Por exemplo, não dá pra profanar um caixão vazio. Mas o quê? Seu desgraçado. O que é isso? Vamos, mostra aí. Não, 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 não. Sem chance. O trato era um caixão. Só isso. Espera aí. Se o meu programa não tivesse pago essa expedição, você não... Ei, moça, você já tem a matéria. Olha, Sr. Drake, você assinou um contrato. Eu tenho o direito de ver tudo o que estiver. Opa, opa, opa. Deixamos isso pra depois. Sully? Ah, temos problemas. Seja rápido. Tá bom, tá bom. O que que tá acontecendo? Ah, piratas. Piratas? É, mas é a versão atual. Eles não fazem prisioneiros. Pelo menos não prisioneiros homens. Pera aí, do que você tá falando? Ah, a gente não devia ligar pra polícia ou algo assim? Seria uma ótima ideia, mas ninguém aqui tem uma autorização. O quê? Então, a menos que você queira acabar numa cadeia panameia, é melhor deixar por nossa conta. O que é pior? Obviamente, você nunca esteve numa cadeia panameia. Sabe como usar uma dessas? Ah, sim. É tipo uma câmera. É só apontar e atirar, né? Boa, garota. Vamos lá. E já começa assim o negócio, né? A câmera. Capítulo 1, eboscado. E o que você fez pra irritar o pessoal? Nossa. Minha mira deve estar... Meu Deus do céu. Faz muito tempo que eu não jogo jogos de tiro no controle, mano. Menos papo, mais tiro. Eita, calma. Só no strafe bala, né? Estilo CS, mano. Beleza. Os caras não tomam tiro, não. Atirem pra matar. Eles estão subindo a bordo. Ah, não. Você não vai. Como é que recarrega? Beleza. É igual o The Last of Us um pouco, né? Alguns comandos é bem parecido. Mais inimigos. Beleza. O cara tá durão. Olha lá. Você se meteu com o homem errado. Nossa. Beleza. Ali, cadê você? A trocação tá sincera aqui, hein? Meu Deus. Mano, eu coloquei no normal o jogo, mas o grau de dificuldade do Uncharted é absurdo, tá? Provavelmente eu vou morrer várias vezes aqui, olha isso. Aquele ali tem um tipo de lança foguete. Tudo isso não parece bom. O que foi isso? Foi isso aí, Sully. Sully, né? Meu Deus. O navio inteiro vai explodir, vamos pular. O que tá fazendo? Ok, ok. Ok, ok. Vai. Tá bom. Ai. Não posso deixar você sozinha por um minuto, né? Ah, eu tinha tudo sob controle, até escondirem o barco. Tá tudo bem? Nada que anos de terapia não consertem. Ora, se não temos aqui a linda e talentosa Helena Fischer. Vai elogiando que eu te boto na TV. É, na real eu prefiro ficar nos bastidores. Victor Sullivan. Pelo amor de Deus. Coitado do Drake, né, mano? Que tal se a gente saísse daqui? Antes de atrair mais atenção. Então? Um presentinho do Sir Francis. Então você encontrou o caixão. Pera aí, isso é o que eu tô pensando? Ah, o diário perdido de Drake. Ele fingiu sua morte, como eu disse, Sally. E tava planejando algo grande. É, bom, vamos manter isso entre a gente. Valeu pelo empréstimo, Sr. Drake. Acho que eu mereço uma olhadinha no diário quando chegarmos. É o seguinte, quando o Drake navegou até o Pacífico, ele pegou de surpresa a frota espanhola. Capturou os navios, pegou todos os mapas, cartas, diários e registrou tudo bem aqui nesse diário. Aham, então... Mas, quando ele voltou pra Inglaterra, a Rainha Elizabeth confiscou todos os seus documentos, inclusive este aqui, e fez a tripulação toda jurar segredo. Sim, então esse... Então Drake descobriu algo naquela viagem. Algo tão secreto e tão valioso que ninguém contaria. Tá legal, Ned. Vamos fingir por um minuto que eu não me importo com nada disso e ir direto ao ponto, pode ser? Um homem que só liga para o clímax. Deve ter sucesso com as mulheres. Ninguém nunca reclamou. Tá bom, então. Eu vou pular para a parte boa só por você. A porra do Eldorado. Ele tinha descoberto algo grande mesmo. Algo mais escrito aí? Ah, agora se interessou, né? Bem, infelizmente não. A última página foi arrancada. Tô te dizendo, Sally. Conseguimos. Finalmente conseguimos. É. Pois é. Só temos um probleminha. Sim, foi o que eu disse. Explodiu. Afundou. Não, mas é pra isso que a gente tem seguro, não? Oh. Ah, não. A câmera, não. Não, a câmera tá bem. Não se preocupe com a câmera. Não, tá como nova. Sally, a garota sabe se cuidar. Você devia ter visto. Beleza. Vai lá agora contar que a gente acabou de descobrir a cidade da Ourada. Talvez o produtor dela ponha no jornal. Ah, qual é? Nate, você confia em mim? Mais ou menos. Que bom. Porque se você não quer um bando de pilantra indo atrás desse tesouro, é melhor a gente deixar a garota pra trás. Você é um perfeito cavalheiro, Sally. Eu sei. Não é fácil. Ela vai entender. Não, não. Não importa o orçamento. Você sabe que essa pode ser a maior matéria do ano? Oi. Não, não. Eu não confio neles, tá bom? É por isso que eu tenho que ser rápida. Então, me manda logo uma equipe de filmagem. Eu prometo. Filho da puta. Ei! Ah, eu já devia ter imaginado. É. Espera aí. Espera aí, garoto. Não sou mais tão jovem quanto antes. Não foi o que você disse pra aquela garçonete em Lima, né? Bem, aí é outra história. Embora confesso que foi cansativo também. Tá bom. Vai com calma, vovô. A gente tá quase lá. Sabe, isso me lembra... Já te contei da vez em que penhorei um santo falsificado do século XVI pro Pablo Escobar? Ah, jogada arriscada. Mas quando ele descobri... Muito arriscada. Nate, você tá me ouvindo? Absorvendo cada palavra. Ah, nem adianta te contar o resto. Mano, eles mencionaram a Rainha Elizabeth, né? Eu achando que a véia era imortal, né, mano? E esse ano ela bateu as belas, vai. Cara, esse é o primeiro jogo que tem uns gráficos muito bonitos, né, mano? Pra um jogo de 2007. E sim, eu vou jogar... Eu amo esses jogos que cortam os diálogos. E sim, eu vou jogar o Uncharted 1, 2 e o 3. E talvez o 4 no Playstation 4 ou... Se lançar até lá, né? Como eu vi. No PC. O PC vai ser melhor, né, no caso. E aí? Não entendo. Segundo isso, a gente está no ponto exato. Talvez você não esteja lendo direito. Deixa eu ver. Não, é aqui mesmo. Não tem nada aqui, Nate. Outro beco sem saída, porra. Calma, Sully. Relaxa. Vamos dar uma olhada. Bora dar uma olhada, mano. Essas cutscenes menores assim, eu... Não vou ficar arrancando a câmera, não. Só quando eu vejo que... Eu vou ver que uma cutscene... Isso aqui é tipo tentar achar uma noiva no mordel. Caraca. Só quando eu vejo que a cutscene vai ser bem longa. Daí eu tiro a facecam, tá ligado? Estou olhando ali, mano. No segundo monitor. Tomara que a minha facecam não esteja bugada o FPS, né, mano? Ela fica meio travando um pouco. Ah, agora sim, pra ir melhor. A gente acaba o meu café, mano. Não, tem que ir. Tipo a rainha Elizabeth, porra, sacanagem, né, mano? Tinha quieta, velho. É legal que os caras mencionam gente... Teve um... Um peso na história, né, mano? Tanto pro lado bom, quanto pro lado ruim. Tipo o Pablo Escobar. É aqui que eu tenho... Eita, porra. Cuidado aí em cima. É aqui que eu tenho que ir, né? Ei, tem algo esquisito ali no chão. Mais lá embaixo. Hum. Está oco. Precisamos achar um jeito de atravessar isso. Aquilo ali. Acho... Eita. Pula pra lá. Pula pra la beiradinha aqui, show. Eu não vou ligar de ficar pegando os tesouros aqui, os coletáveis do jogo, os colecionáveis no jogo, não, viu, guys? Eu vou mais focar em... Na história aqui mesmo. Não. 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 A questão é, como o Drake vai ter força de arrastar isso aqui, né? Meu amigo. Kratos 2.0, né? Kratos com cabelo. Bom trabalho, garoto. A gente tem arma? Tem. Está funcionando? Está funcionando. Eita. Caraca. É uma murchada no... Eita, o Batman, mano. É uma murchada no diálogo ali que ele estava lá fora, né? Mano, eu zerei o Uncharted 1, 2 e 3 uma vez só na época que lançou os jogos, tá ligado? Quando eu tinha o meu Playstation 3. O 4 eu nunca joguei, mano. Joguei só o comecinho, o início de gameplay, mas nada mais que isso. Lugarzinho aconchegante, hein? Não é bem o que a gente estava esperando, né? Sim, cadê a droga do ouro? Ah, esse lugar foi depenado faz séculos. Pirata inglesinho desgraçado. Não, não foi o Drake. Olha isso aqui. Parece que os espanhóis chegaram aqui primeiro. O que é isso, Sully? Eu não estou procurando um pedaço de lata, Nate. Estou endividado até o pescoço. Eu estava contando mesmo com essa. Conta muito alta nos bares de Lima, então. Isso e... Uns negócios que deram errado. Pois é. Te avisei pra ficar longe dos caras mal intencionados. E das mulheres. É? Olha quem está falando. O que você está querendo dizer? A repórter. Eu vi como você estava olhando pra ela. Helena? Por favor, acabei com qualquer chance na hora em que a gente deixou ela lá no cais. Vale tudo no amor e na guerra. E se você não souber dizer a diferença? Aí, meu amigo, você tem grandes problemas. Os espanhóis deixaram um monte de tralha pra trás. Pra conseguir errar o barril, né, mano? Aqui tem alguma coisa em isso aí? Cuidado aí, Sully. Cuidado aí, Nate. É uma baita queda. Ah, não brinca. Esse negócio de caça-tesouro é muito bom nesse jogo, né, mano? Eles poderiam lançar mais games assim. Tem a DLC do Uncharted 4 também que eu nunca joguei, né? Obviamente, eu não zurei nem o 4. Vou tentar ir atrás pra... Pra ver. O que é isso? Tá apertando. Aqui, deixa comigo. Caraca, ele ficou olhando igual... Puxei a touba o bagulho? Sério, sério, mano? Vou botar esse carrinho lá, pelo jeito. Estilo The Last of Us, né? Legal é que... A roda não tava girando, né? Vocês viram? Eita. Meu Deus. Muito perto. Tomara que tenha uma porta dos fundos aqui, né? Sabe, isso parece familiar. Acho que tem algo no diário do Drake sobre isso. Isso é louco no Uncharted, mano. A gente tem que puxar o diálogo, né? Sim, tá aqui. Parece que essa coisa é um tipo de lâmpada ou um braseiro. Vê se dá pra acender. Reclamou tanto do charuto, mas agora ele até que ajudou, né? Acende o bagulho aí, Sério. E aí, mano? Não vai acender, não? Caraca, velho. Meu Deus, que bagulho bugado, mano. Caraca, velho. Boa! Maravilha! No estilo Tomb Raider, né, mano? Foi daqui que os caras tiveram, tiraram essa ideia daquele jogo lá, naquele reboot. E agora, meu amigo? A chance de dar merda aqui e a gente se matar é altíssima. Eita. 30 anos atrás, eu ia conseguir fazer isso. Foi o que eu disse. A chance da gente se matar aqui da merda é alta. O joguinho, mano. Vai ter várias mortes aqui, assim, tá, guys? Não se assustem. Eu lembro do que eu mais morria num chart de inimigos apelões. Mesmo na dificuldade normal. Essas escaladas rápidas aqui, que... Principalmente nos dois primeiros jogos. Onde o Hitbox era meio... Bugado. Virar a escada aí pro... Pro véiote descer. Mano, a água desse jogo é incrível, né? Eu lembro na época que isso aqui era exemplo, né, mano? Olha. Se liga. Muito bonito, né, cara? Na época... Vamos continuar. A geração do Xbox 360 e Playstation 3 era o seguinte. A água definia se o gráfico era bom ou não, tá ligado? Pode ver que a vegetação é meio estranha. É meio... Né? Hoje em dia os caras focam mais nesses detalhes de folha. E um pouco menos na água, né? Mas olha isso aqui, cara. A gente tá aqui com o Ray Tracing. Basicamente tá um... Um mini Ray Tracing aqui, né? Que o reflexo tá bem bom, velho. Olha isso. Muito top. Ué, não era isqueiro que ele tava? É fósforo que ele tava usando? Ó, merda, ó. De um lado, fecha o outro. Tá de boa. Vamos indo. Ele não corre, né, o Drake? Pelo menos não no momento. Ah, e agora? Desce. Nem sei porque ele se agarrou ali. O que você acha disso? Espera, já vi esses símbolos. Hum, puzzle. Puzzles difíceis. Deve ser importante. Beleza. É... A engrenagem ali. O número um. O dois é um índio, né? Segurando uma estaca. O três parece ser uma aranha. E o quarto, um rosto. Primeiro, uma engrenagem. Tá pra cá. Ali em cima, tem que apertar. Ok, vamos subir. Dá pra subir por aqui? Dá. Eu acho que dá pra subir aqui. É, o que é isso? O índio tá logo aqui, né? Não, aqui é a aranha. Não é aqui que a gente tem que ir. Eita. O rosto a gente viu ali em cima. Então o índio tá aqui em cima. Provavelmente. É isso, né? Agora a gente vai num bagulho que parece uma aranha. Esses puzzles aqui tem alguns que fazem a gente quebrar a cabeça, manos. Esse aqui até que tá de boa. Momento triste. Onde você olha a sua caneca vazia e não tem café, mano. Ah. Meu Deus. Tá pega. Tem uma escada ali. É sinal que a gente não pode se jogar ali, né? Bem fundo. É. Parece que tem uma escada na lateral. Espera aqui. Eu vou conferir. Acerto. Vai com cuidado. Meu Deus. Bora. Ei, toma cuidado pra andar aí embaixo. Eita. Algo quebrando, mano. Negócio aqui, hein. Dá pra empurrar? Viu? A pedra abriu a boca ali. Vocês viram? Ok. Fazendo progresso. Tem uma escada ali. Ah, não me diz que você vai nadar aí. Já foi. Falou que dava, já foi. Esse aqui nadar dá meio merda, né? Bora. Tô todo molhado. E o filme do Uncharted? Vocês assistiram, manos? Eu assisti, cara. Com o Tom Holland lá. Achei legalzinho, mas... Devia ser melhor, né, velho? Consegui. Tô aqui do outro lado. Será que dá pra abrir? Meu Deus, velho. Nem avisou o Sullivan, né? Bora. Tá aqui aquelas portas no estilo Resident Evil 5, né? Entendi essa aqui. Nem um pouco seguro, né? Ah, meu Deus. Não, 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 não. Sobe. Meu Deus, achei que ia ser esmagado, mano. Consegui. Eu tô bem. Agora parece que a gente tá quase lá. Depois disso tudo, é bom mesmo. Deve ter construído o templo em volta disso. Em volta do quê? Uma estátua. Uma estátua de ouro. Uma enorme estátua de ouro. E olha aqui, essa gente, eles estão venerando essa coisa. Pelo menos, acho que são gente. É claro. Eldorado, o dourado. Sully, não era uma cidade de ouro. Era isso, um ídolo de ouro. Cara, dá pra imaginar o que uma coisa dessas vale hoje? Olha aqui, rastros. Os espanhóis usaram troncos pra levar o negócio. Só 400 anos atrasados. Então o rastro é frio? É, pelo jeito sim. Filha da puta. A menos? A menos o quê? Que a gente siga o rastro. Ah, mano. Sempre entrando em confusão esse Nate, né, velho? Os dois juntos aqui, né? Vamos seguir o rastro aí. O que é isso? É uma cabra? Ah, eles acabam aqui. É, parece que explodiram o muro detrás do templo. Sim, os espanhóis devem ter feito um atalho pra pegar o tesouro. Excelente, e agora? Quem sabe o agora, né, mano? Peraí, Sally, você ouviu isso? Aí uma coisa que você não vê todo dia. Meu Deus. A questão é, como esse submarino parou aí em cima, né? Uau, não dá pra acreditar. O Rio trouxe durante as cheias e ele ficou aqui atolado. Vamos dar uma conferida? Não, peraí, peraí. Tem algo meio esquisito aqui. Esquisito? Parece que você nunca viu um submarino alemão no meio da selva antes. Não, tô falando sério, Nate. Vamos fazer o seguinte, fica aqui e eu vou lá conferir. Te aviso se encontrar algum nazista. É, tá bom. Vai lá, então. Pera, pera, pera. Segura isso aqui pra mim. Tá bom. Parece que eu vou ter que fazer isso do jeito difícil. E lá vamos nós, né? Uma descoberta surpreendente. Hum, então entramos no capítulo 3. 32 minutos de vídeo. Acho que é um bom tamanho, hein, mano? Porque esse jogo também, o que eu lembro, ele não é tão grande. Acho que uns 30, 40 minutos de... Por episódio, acho que tá de bom tamanho. Então vou iniciar esse vídeo por aqui. Já vou gravar logo em sequência. Fiquem tranquilos que amanhã já vai ter outro episódio prontinho pra vocês. Beleza? Galera, obrigado pelo apoio de sempre. Se inscrevam no canal, ativem o sininho. Compartilhem com seus amigos. E a gente se vê no próximo. Tchau. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho